Olá amigos, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. No vídeo de hoje eu vim mostrar a vocês como eu fiz essa ideia com espelho, de uma forma muito simples e muito fácil de fazer. Então, já dê seu like aí e compartilha com os amigos. E se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, que ajuda bastante. Para essa ideia, você vai precisar desses espelhos pequenos. Eu estou utilizando um total de 16 espelhos. Você também vai precisar de uma fita de silicone dupla face, de 3M, e também você vai precisar de um palito de churrasco, que vai servir como base para a medição da distância de cada espelho. O tamanho de cada espelho é de 14 cm por 9,2 cm. O valor de cada unidade, onde eu comprei, saia a 4 reais. Mas você pode estar pesquisando e até encontrar mais um valor mais acessível e mais barato do que esse valor. Depois disso, você vai precisar tirar todos os espelhos das armações. Quando você for montar o modelo que você escolher, antes de botar na parede, você vai com o auxílio de um palito, ou até alguma coisa parecida que possa dividir, para que fique uma distância igual para todos os espelhos. Depois disso, você vai cortar a fita em pedaços, e vai colar no verso de cada espelho. Como cada espelho é maneiro, não precisa cortar a fita em pedaços grandes para poder colar no espelho. Depois de ter colado a fita, agora é só colar na parede. Você vai botando com o auxílio do palito, para dividir a distância de cada espelho, e vai fazendo exatamente assim, do jeito que eu estou fazendo. Se você quiser demarcar antes de colar, cada espelho na parede, para ficar em uma posição certa, onde você queira botar, aí fica a seu critério. Eu já preferi fazer no olhômetro mesmo. Repare como eu comecei fazendo, eu botei quatro espelhos em uma fileira, e saí diminuindo, três, dois e um, para cada lado. Aí você vai seguindo essa ordem, caso você queira fazer esse modelo. Eu vou deixar no final do vídeo, algumas inspirações, caso vocês queiram ver, modelos diferentes, para vocês terem como base, e fazerem do jeito que você preferir. E esse é o resultado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, comenta aí o que você achou do vídeo, compartilha com os amigos, e se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, que ajuda bastante. E lá no final do vídeo, eu vou mostrar algumas inspirações, para vocês terem mais ideias, de fazer espelhos decorados. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti